Nasci na boca da groga Mamãe amassando a massa Papai com seus sacrifícios E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Quando eu era menino Não tive tempo de escola Nem tempo de jogar bola Fui cedo a trabalhar Fiz brinquedo pra brincar Diferente dessa massa Hoje tem tudo de graça Ainda diz não quero isso E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Minha escola foi trabalho Aprendi a ler sozinho Caminhando entre espinhos Vendo serpente de perto Aprendi a fazer o certo Comigo ninguém passa Pois não gosto de trapaça Sou cumprido o ofício Não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Eu deixei o meu sertão Fui procurar a aventura Só encontrei a amargura Nos caminhões onde eu passei O que eu nunca pensei Me ofereceram de graça Descobri era uma farsa Pra me jogar no precipício Não vejo nada difícil Que alguém fez Que eu não faça Na vida tem armadilhas Pra quem é fraco cair Tentaram me seduzir Eu já era vacinado Papai tinha me ensinado Não queira nada de graça Porque a riqueza passa O tempo vê por um orifício E não vejo nada difícil Que alguém fez E eu não faça Eu já era vacinado